Olá, muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, nesta aula, trabalhando com keyframes. Os keyframes, também chamados de quadros-chaves, é quando a gente precisa trabalhar no caso das camadas de vídeo opacidade, opacidade para ver se vai ficar mais visível ou invisível, e nas camadas de áudio, os keyframes são utilizados para a questão do volume, para você deixar mais alto ou mais baixo o volume em determinados pontos. Deixa eu tirar esse vídeo fora, e eu vou colocar aqui, eu vou emendar aqui, pega uma foto, tá? Essa foto aqui, não, essa foto não está ocupando todo o tempo, todo o espaço do vídeo, esta aqui. Lembrando que, para você, que as camadas, que as camadas, que as imagens, os arquivos de mídia que foram utilizados, tem esse, esse filmezinho azul, ok? Ó, vídeo usado, ok? E esses que não tem, então não foi utilizado. Se eu arrastar para cá, agora veja que vai aparecer ali em riba, daqui a pouquinho. Ó, apareceu. Então, certo? A mesma coisa com qualquer arquivo de mídia que você trouxer para cá. Pois bem, keyframes. Nesta aula que eu mostrei para você, timeline display settings, nós temos aqui, olha, show video keyframes e show audio keyframes. Keyframes, ele, esse show keyframes, ele exibe esta linha. No caso das camadas de vídeo, esta linha aqui é uma linhazinha bem, quase, quase que invisível aos olhos. Eu vou aproximar para você ver aqui, essa linhazinha aqui, olha. É claro que se eu esconder a camada de vídeo, ela não vai aparecer. Eu preciso abrir a camada para que ela fique visível. No caso do áudio, ela fica bem ao meio aqui, repartindo os dois canais, L e R, né? Que é o canal esquerdo e direito. Direito, direito. Perfeito? Então, se você por acaso não estiver vendo, é porque provavelmente deve estar desabilitado. Ó, então eu vou habilitar o show video keyframes e vou habilitar o show audio keyframes. Deixa eu aproximar aqui no mais, a barra de espaço, muito bem. Muito bem, keyframes. No momento que você coloque esta linha dos keyframes, olha só. Se você posicionar o mouse agora com a ferramenta de seleção, selection tool, sobre esta linha de keyframe, como eu não tenho nenhum ponto de keyframe, ou seja, eu não tenho nenhum ponto nem no início nem no final, eu tenho apenas a linha de keyframe. Se você mexer nesta linha, no caso do vídeo, ó, significa transparência. De 100% de transparência, de opacidade, digamos que eu quero que ele fique com 50%. Então eu vou trazer, eu vou descer aqui, basta que eu arraste para baixo, digamos até 50%. Ficou um pouquinho mais escuro. Por que mais escuro por quê? Claro, porque o fundo é preto, né? O fundo é escuro, o fundo é negro. Então, ele vai ficando transparente até que eu posso baixar lá para o zero. Ficou totalmente transparente. Se eu subir de volta, ficou totalmente visível. No caso da camada de áudio, ou das camadas de áudio, qualquer arquivo de mídia de som que você colocar aqui, off, que seria locução, músicas, efeitos, enfim, serve para volume. Então, em questão de dBs, em questão de volume é sempre em dBs, tá? dBs é configuração de som mesmo, agora está bem baixinho, ó. Olha a diferença aqui, ó. Já não está batendo lá em cima no amarelo. E se eu descer mais, ó, você não consegue ouvir aí, mas está bem baixinho. Ok? Então, é nesses casos que você vai baixar. Deixa eu baixar de novo aqui, deixa eu tirar de novo em 100% aqui, ó. Vou deixar aqui no zero, no caso, porque é divisão. Como assim, zero, não entendi por que aqui é 100% e aqui volta para o zero. 100% porque a opacidade vai de 0% a 100%, tá? Opacidade para as camadas de vídeo. Como aqui é o áudio, no momento que zero vem o volume original do arquivo, como ele veio. No momento que eu pego esta linha aqui e desço ela, estou colocando dBs negativos, ou seja, estou baixando o volume. Para cima, ele fica dBs positivos, eu estou aumentando o volume. Tá? Então, é essa a diferença. Ó, já está estourando o vermelho. Nunca pode bater no vermelho lá em cima. Agora está perfeito, ó. No laranjinha, que não pode bater lá em cima no teto. Aqui agora está o volume, deixa eu deixar o português aqui. O volume está no alto, né? Está no máximo, cara. Não quero. Beleza, só que aqui é o seguinte, ó. Eu ainda não coloquei nenhum keyframe, apenas coloquei a linha de keyframe. A partir desta linha de keyframe, com a tecla CTRL pressionado, veja que aparece um mais. Além do ponteiro do mouse, quando você coloca o mouse sobre a linha de keyframe com a tecla CTRL, aparece um mais. Consegue perceber ali? Aqui na de baixo, ó. Ó, na linha de keyframe, tecla CTRL pressionado. Tá? Eu não estou clicando com o mouse. Presta atenção. Eu não estou clicando com o mouse. CTRL pressionado, somente porque eu estou com o cursor do mouse, o ponteiro do mouse, sobre a linha de keyframe. Então, CTRL pressionado, ele aparece um mais. Então, se eu clicar, digamos, aqui, ó. Ele colocou o quê? Um ponto de keyframe. Certo? Agora, se eu baixar esse ponto aqui, veja que ele baixou a linha inteira de novo. Tá? Mas e qual que é a lógica? A lógica é o seguinte. Que com os pontos de keyframes, você vai demarcando os pontos onde você quer, nesse caso, que trabalhe os volumes. Por exemplo, eu quero que ele comece o volume baixo, só que, digamos, até esse ponto aqui apenas, ó. A partir daqui, o volume começa a subir. Ok? Ou, por exemplo, ele começa abaixo e ele vai subindo até aqui. Então, eu vou clicar com a tecla CTRL. Vou clicar um ponto de keyframe aqui. E agora eu subo esse ponto de keyframe. Veja que aquele ponto ficou lá embaixo. Ó. Ou seja, ele vai começar baixinho do zero. Até ficar o volume normal. E assim, eu posso ir colocando vários pontos de keyframes. Eu posso ir colocando, 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 colocando. Aí eu posso ir trabalhando. Baixa aqui, sobe ali. Aqui eu quero mais alto. Aqui eu quero mais baixo. Tá? Digamos que aqui ele vai ficar baixo até esse ponto aqui. A partir daqui, ele vai começar a subir. Ó. Vamos ver. Começou baixinho. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Ficou baixinho, 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 baixinho. A partir desse ponto, subiu de novo. Vendo que legal? E pra você voltar ao normal, você pode clicar, arrastar. E se você não quer mais aquele pontinho, você clica nele e você dá a tecla Delete. Ele apaga aquele keyframe fora. Clica. Delete. Clica. Delete. Clica. Delete. Assim você vai apagando os keyframes. Então, pra questão do áudio, é volume, tá? Você acaba fazendo um fade in. O que é o fade in? Ele começa do zero. Ou seja, começa sem nada. Fade in. Então, ele começou do zero até começar a aparecer o que você tem. No caso das camadas de vídeo, também, ó. Coloca, digamos, um keyframe aqui. E um keyframe aqui. Ok? Se eu baixar esse keyframe, aquele pontinho, aquele outro keyframe que eu coloquei ficou ali. Então, ele vai começar totalmente opaco. Vai ficando até ficar sólido. Ou seja, eu fiz um fade in. Vou fazer agora um fade out. Um fade de saída, pra não terminar seco assim, ó. Pá! Não. Eu vou colocar, então, um keyframe mais ou menos aqui. Um keyframe no finalzinho. E eu baixo esse keyframe do final. Lembrando que esses keyframes, você pode movimentar eles, tá? Se você não gostou aqui, basta que você traga ele mais pra cá, mais pra lá. Então, você consegue arrastar eles. Então, olha só. Keyframe inicial. Fade in. E a partir daqui, vai começar a ficar opaco, ó. Ficou transparente. E no caso da trilha, deixa eu cortar ela aqui. Vou dar um razor. Aqui. Deixa eu agora apagar ela. Então, digamos, eu quero que ele aumente o volume. Fique alto. E a partir desse ponto aqui, keyframe, eu quero que ele baixe até o final. Ó lá. Vendo? Eu vou colocando keyframes. Ó. Começou baixinho. Subiu o volume. Ficou transparente. E começou a baixar o volume. Opa! O que que deu aqui? Preciso puxar pro finalzinho aqui, ó. É isso. Vai. Vendo só? Então, é assim que é feito. No caso das edições, que começa aquela trilha baixinha e vai subindo. Ou começa uma imagem bem... Bem lá... Bem transparente. Vai ficando, vai ficando, vai ficando... Vai ficando... Vídeos... Fotos... Vai colocando keyframe. Enche de keyframes. Pegue ele. Baixa pra cima, pra baixo. Tecla Ctrl. Então, vai colocando keyframes. Desce o keyframe. Sobe o keyframe. Não quer mais o keyframe. Dá um delete nele. Então, assim você aprende. É praticando que se aprende. Ok? Então, beleza. Show, né? Olha, isso aqui é o básico da edição. Você precisa aprender. Isso é muito utilizado. Muito utilizado mesmo. Pra você fazer qualquer tipo de trabalho. Seja ele um evento social. Seja ele um corte seco, mais jornalístico. Às vezes você precisa fazer um fade in. Se não for na imagem, pra ficar meio transparente. No áudio ou na trilha. Até mesmo pra você mesclar, às vezes, duas trilhas. Rapidinho aqui, ó. Deixa eu ver essa aqui. Ó. Digamos, eu vou fazer aqui o marquinho, ó. Digamos até aqui. Alt. Então, esse tantinho aqui. Eu vou fazer uma mixagem das duas trilhas, tá? E vou aumentar aqui, ó. Vamos fazer uma brincadeira. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Beleza. Deixa eu puxar pra cá. Aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Tá? Não, não vou bagunçar agora, não. Vou esticar. Então, a partir daqui, ctrl pressionado, ctrl aqui. Vai dar um keyframe aqui. E eu vou esticar isso aqui, aqui. Então, eu tenho duas músicas, ó. Vê que já começou a ser com outra música? Então, eu vou abrir aqui a outra música. Então, quando estiver terminando essa música aqui, keyframe, keyframe, e já tá começando a próxima. Ó. Viu só? Então, tu pode deixar mais suave. Quanto mais distante você deixar, mais suave ele fica. E a partir daqui, então, eu quero que ele baixe, ctrl, 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 ctrl até aqui. Beleza. Ó. Puxo aqui. Olha só. Olha só. Viu? Ele foi baixando uma música e já foi começando a outra. E se eu quiser fazer isso aqui com a camada de vídeo, posso fazer também, Cid? Pode, ó. Eu vou baixar, digamos, aqui. Vou pegar o Razer Tool. Vou cortar aqui. Vê pra isto. E vou colocar aqui, por exemplo, rapidamente aqui uma outra imagem. Agora na camada superior. Pra que eu possa fazer a mesma brincadeira. Eu vou aumentar aqui, ó. Ou eu vou descer aqui. Ó. E também, ctrl pressionado. Opa. Ctrl pressionado. Olha só. Então, o momento que começar a ficar transparente essa de baixo, já vai começar a ficar opaca de cima. Olha. Ó. Viu? E agora aqui pro final. O solo está um pouquinho menor, tá? Mas não vamos nos ater isso aqui agora. Ó. E agora vai ficando transparente e a música vai embora. Viu? Então é assim que você faz. Então é pra isso que é usado a ferramenta, o recurso de Keyframe aqui dentro do Adobe Premiere. Então é isso aí. Muito bem. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau.